Se o seu caminho é um constante para e anda, anda e para, tanto na cidade como fora dela, então você precisa do conforto de uma transmissão automática. Com seis cilindros e também com quatro cilindros, o Chevrolet Opala oferece a opção da transmissão automática automatic. Ele é o único carro que faz isso por você. Opala.